Olá pessoal, aqui é a Grazi e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês quais são os 5 livros que eu mais indiquei aqui no canal. Sempre tem aqueles livros que a gente gosta muito, que a gente se identifica com alguma coisa ali na leitura e acaba indicando sempre o livro, não é verdade? E hoje eu vim trazer para vocês os 5 livros que eu mais indiquei aqui no canal. Tem alguns aqui que já tem bastante tempo que eu não toco no nome deles aqui no canal, mas são livros que de alguma forma ou de outra eu acabo mencionando. Mas antes de contar para vocês e mostrar para vocês quais são esses 5 livros, deixe de curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos. Se for novo aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, que assim sempre que eu postar um vídeo novo aqui você recebe a notificação aí. Se ainda não segue o Adorno Livro lá no Instagram, o arroba está aparecendo aqui para vocês e também tem o link lá no box de informação. Se for adquirir qualquer um desses livros que eu mencionar aqui hoje ou qualquer outro item no site da Amazon, compre com o meu link que assim você ajuda muito no crescimento do canal. Agora vamos lá que eu vou contar para vocês quais são esses livros. O primeiro livro que todo mundo que me segue aqui há bastante tempo já está careca de saber qual é, é A Cidade do Sol. É um livro que vai se passar aí no Afeganistão, vai falar muito sobre a cultura de lá e vai nos trazer aqui então a história de Marion, que é uma garota que se casa, se eu não me engano, aos 17 anos com um senhor bem mais velho que ela. E, gente, a vida dessa mulher é uma vida muito sofrida, assim como de muitas mulheres lá no Afeganistão, né, por conta da cultura deles. O marido dela vai acabar se casando com uma outra garota bem mais jovem que ela depois de alguns anos. E aí nós vamos ter essas duas mulheres se tornando amigas, se tornando bem unidas em busca de um futuro melhor. Gente, é um livro que mexe muito com a gente, é uma leitura que surpreende muito pela força dessa mulher, pela garra dessa mulher, dessas mulheres, né. Porque primeiro a gente vê a história de Marion e depois acaba vendo então, né, conhecendo a história de Laila, que é a segunda esposa ali. E, gente, é um livro muito, muito bom que eu indico muito, recomendo demais para vocês. Se você ainda não leu A Cidade do Sol, leia. É uma leitura sofrida, é uma leitura densa, é uma leitura intensa, mas é uma leitura que vale muito a pena. O segundo livro que, de uma forma ou de outra, eu sempre falo, sempre toco no nome dele, é Ratos. Esse livro é um thriller, um thriller psicológico muito, muito bom. Aqui nós vamos conhecer a história de uma garota que está sofrendo muito bullying na escola. E então a mãe dela decide, além de se mudar de casa para um lugar mais afastado, faz com que a filha comece a ter aulas em casa com um professor particular. E elas vão levando uma vida ali de boa, tranquilas, as duas ali isoladas. A garota tendo aula e tudo mais. E um belo dia, no dia do aniversário dela, eu não me lembro quantos anos ela está fazendo, gente. Mas no dia do aniversário dela, elas são surpreendidas com assaltantes, com bandidos entrando na casa dela. E ali vai ser realmente um verdadeiro jogo, uma verdadeira caça de gatos e ratos. Gente, é uma leitura incrível. O que essas duas passam, o que essas duas fazem para sobreviver, sabe? E você fica de queixo caído, assim, de boca aberta de verdade. Então eu super recomendo. É um livro que quase não é falado na internet. A gente não vê muitas pessoas comentando sobre ele. Mas é uma leitura muito, muito bacana que te prende, assim, do início ao fim. Se você gosta de thrillers, thrillers psicológicos surpreendentes, leia ratos, porque você não vai se arrepender. O outro livro que eu sempre indico é O Segredo do Meu Marido. Eu sou apaixonada pela Liane Moriarty, todo mundo já sabe. Eu li três livros dela, gente, mas foram três livros, assim, que já me arrebataram, sabe? Faltam dois livros para eu ler, que foram publicados aqui no Brasil ainda. Mas os três livros que eu já li dela, assim, me surpreenderam muito. E ela virou uma das minhas autoras favoritas, sim. Então eu sempre estou indicando livros dela. E eu sempre falo aqui de O Segredo do Meu Marido. Então é um livro também, assim, é um drama familiar. Porque a Liane Moriarty sempre escreve aí suspenses com drama familiar. É uma pitadinha de suspense e muito sobre drama familiar. E aqui nós vamos conhecer, então, a história de uma mulher casada. Tá tudo de boa ali no seu casamento e tudo mais. Até que um dia ela sobe para o porão, se eu não me engano, vai arrumar algumas coisas lá. E lá ela encontra uma carta do marido que está endereçada a ela, mas para ela abrir somente depois que ele morrer. E ali vai bater aquela curiosidade. O que tem ali dentro dessa carta? O que está escrito ali que ela só pode abrir depois que ele morrer, sabe? Qual é esse segredo? O que tem ali dentro, sabe? Então ela fica nesse dilema. Ela abre essa carta ou espera o desejo do marido? Espera ele morrer para poder ler essa carta? Então, assim, gente, é um livro espetacular também. Assim, te prende do início ao fim. Você também quer saber a todo momento o que contém ali. Qual é esse segredo? Por que ele escreveu essa carta? E está escrito ali bem grande para ela abrir só depois. Para ela ler, né? Só depois que ele morrer. É um livro incrível e que eu recomendo muito também. O outro livro que eu sempre indico aqui também é outro thriller que é Deixei Você Erir. Gente, esse livro é muito, muito bom. Eu sempre vou recomendar esse livro porque esse livro é muito, muito bom de verdade. Aqui nós vamos conhecer a história de uma mãe que foi buscar seu filho na escola, está indo para casa, está chovendo muito e quando eles vão atravessar a rua, o filho, se eu não me engano, eu acho que ele solta da mão da mãe e ele acaba sendo atropelado ali debaixo de chuva. O carro atropela essa criança, a criança já cai ali ensanguentada ali na rua e o motorista não está dando para ver porque já está escuro, o motorista está com os faróis bem altos, então a mãe não consegue ver quem está dirigindo. E a pessoa que está dirigindo simplesmente dá ré, vira o carro e vai embora. Larga ali a criança, a mãe chorando em cima da criança, essa criança acaba morrendo e a mãe ali desolada em cima do corpo do filho. Gente, é um livro assim que você não imagina o que realmente aconteceu, sabe? O que realmente está acontecendo. E nós vamos ver então Jen ali assombrada pela morte desse menino, ela indo em busca de uma nova vida, ela se mudando dali para um lugar mais isolado, um lugar mais afastado e ali ela vai tentar um recomeço, ela vai tentar recomeçar a sua vida quando a polícia bate a sua porta. E volta todo aquele passado, volta aquele dia que ela queria esquecer completamente, ele volta à tona e aí nós vamos ter muita, muita revelação, muita coisa bacana e eu, gente, eu indico demais esse livro, leia esse livro, por favor. E por último, mas não menos importante, que eu sempre estou falando aqui, que virou meu xodózinho, meu queridinho, é A Menina Que Roubava Livros. É uma leitura incrível, é uma leitura maravilhosa, vai se passar na Segunda Guerra Mundial. Essa menina, gente, ela tem um gosto pela leitura, assim, incrível e nós vamos ter aí o livro narrado pela morte e é uma leitura que, ao mesmo tempo que te prende, é uma leitura que te entristece também, sabe? Porque tem muitas passagens tristes aqui nesse livro, principalmente porque está passando, né, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe o quão foi, né, o quão grande foi isso, o quanto doloroso, o quanto triste foi isso. Então nós vamos ter essa garotinha ali, vivendo tudo isso ali durante a guerra e o gosto dela pelos livros, sabe? Ah, gente, é um livro incrível. O começo dele, como eu sempre digo, é um pouco mais complicado porque é uma narrativa mais lenta, sabe? Afinal, o livro está sendo narrado pela morte, então a gente não, pelo menos na época que eu tentei ler ele, assim, algumas vezes, eu não estava entendendo muito bem. Até que você pega o jeito ali da escrita, até que você pega o jeito da narrativa, demora um pouco, sim. Mas, gente, quando isso acontece, você não consegue largar esse livro. É um livro maravilhoso, é um livro incrível, é um livro triste, sim, é um livro sofrido, sim, mas é uma leitura incrível e que, com certeza, quando você chegar ao fim, esse livro vai entrar para a sua pilha de livros favoritos, com certeza. Então eu super indico a menina que roubava livros, sim. E é isso, gente, esses são os cinco livros que eu sempre dou um jeitinho aqui de falar neles nos vídeos, ou em tag, ou em indicações. E hoje eu vim contar para vocês quais são esses cinco livros que eu sempre dou um jeito de comentar aqui. Tem outros? Tem outros, sim. Então se vocês quiserem que eu faça aí uma parte 2 de hoje os livros mais indicados aqui no canal, deixe os comentários aqui embaixo que, quem sabe, eu trago aí uma parte 2 logo, logo para vocês, tá? Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês já leram algum livro que eu indiquei por aqui, sabe? Se vocês já se interessaram por algum livro que eu indiquei aqui, já fizeram a leitura, ou se já está aí anotadinho na sua lista de desejados. E não deixe de comentar também quais os livros que vocês sempre indicam aí para os amigos, para os familiares de vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos. E se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo. E aí